Ninguém vai te entender mesmo porque você tá mudando, cara. Eles estão acostumados com o seu script antigo. Pra isso que eu te mandei aquele livro, A Tempestuosa Busca do Ser, pra você mesmo dar uma olhada e perceber qual que é a reação dos amigos, parentes e familiares. Você não precisa explicar, que nós já passamos por isso daí, cara. E até hoje passa, só que hoje a maneira de encarar isso é diferente dessa fase inicial aí. Você vai se perceber nas situações, principalmente nas situações sociais, nas situações da inter-relação familiar, na PCU do inter-relação familiar, você vai se perceber depois, no início é depois, e conforme você vai amadurecendo, você vai percebendo no ato, você falando um monte de coisa que já não condiz mais com aquilo que você percebe, da realidade que você sente, só pra não ficar aquele ambiente, daquele silêncio torturador, né? só pra você não ficar alguém antipático, né? Por não participar de nada, mas você se percebe, nossa, o que você tá falando? E a mente já falando, cala a boca, cala a boca, mas você não consegue parar, assim, né? E ao mesmo tempo vendo o outro lá falando um monte de besteira, e a sua cabeça querendo que ele cale a boca também, né? Que realmente não faz mais sentido, né? Não faz mais sentido, mas esse é o modo desoperante da sociedade, né? E é aquela coisa que eu coloquei ontem no final da nossa conversa, você ainda não despertou uma mensagem, na realidade você ainda não é uma mensagem, não é que você tenha que despertar uma mensagem, você ainda não é uma mensagem de amor, né? Sua língua ainda não é uma mensagem de amor, sua língua ainda tá contaminada pelo amargor, né? Pela acidez, pela ausência do amor, né? Então, realmente é uma coisa que judia inicialmente, e daqui a pouco você começa a perceber que é assim mesmo, é natural, né? Não que é um natural de você aceitar e alimentar isso, mas que é natural porque todos estão vibrando no mesmo sistema, né? E a gente também, você tá saindo do sistema, é como se você saiu da sua terra, chegou numa terra estranha que você nem imagina qual que é o idioma, né? Porque você não conhece ainda o idioma, né? Então, fica muito difícil se comunicar mesmo, porque você não tem aí um idioma, né? Ou melhor, é como se você chegasse numa terra aí onde não tem um idioma pronto, né? Não tem ainda um idioma. Então, fica todo mundo se olhando e tentando comunicar alguma coisa, é mais ou menos isso aí. Eu compreendo bem esse desespero que dá inicial. Só dá esse desespero inicial porque ainda não percebeu que isso é natural. Mas vai maturando essa percepção da naturalidade disso, né? Mas só pra você ver como é natural isso no processo, de sentir esse desespero da falta de conexão, de perceber, cara, você falando coisas medíocres, falando coisas sem sentido, né? Ou mesmo a incapacidade de comunhão na relação. Tem uma música do Gabriel Pensador, em que tem um trecho, e é muito interessante ver o clipe, como ele canta, você vai vendo, ele expressa no clipe o desespero dele, né? Ele fala assim, ninguém tá escutando o que eu quero dizer, ninguém tá me dizendo o que eu quero escutar. É muito interessante. Eu vou ver qual que é o clipe, depois eu te mando aí. É um que ele fala a respeito das drogas, mas é muito interessante. Mostra bem como é que a gente se sente. Então, assim, é bem característico do processo, né? Você sentado já ali, observando, sacando as coisas, tentando comunicar algo que ninguém tá interessado, e que também não conhece o linguajar, porque você, pra poder falar disso, por mais que você tente trazer pra linguagem popular, fica difícil, porque você tem que usar alguns termos que não são do popular, né? No começo é difícil, porque você percebe que já não tem mais o que falar com eles. Então, aí você percebe a grandeza da linguagem do silêncio. Mas, no começo, o silêncio é só externo, né? Você só fica de boca fechada, mas a cabeça vai bombando. Com o passar do processo, você vai ficando mesmo no silêncio, vai, né? Você só ouve o que eles estão falando, às vezes até desliga ali, porque chega uma hora que fica tanta coisa que... E não é um esforço, né? Você simplesmente percebe que não adianta mesmo falar nada. É a melhor coisa. Então, nos encontros, normalmente eu entro muda e saio calada. Isso nos encontros sociais, né? No caso, já do tipo do que... No campo profissional, tal, aí já é mais complicado. Isso vai complicando bastante no que diz respeito principalmente à nossa situação profissional. Quando você olha bem para aquilo que você está fazendo, quando você vê a natureza exata de tudo aquilo, e se for o seu caso, você perceber que aquilo realmente não é produto de uma escolha consciente da sua vida, não é algo que partiu mesmo do seu coração, algo que você realmente ama fazer. Quando você percebe isso, cara, cai o script das conversas que você utilizava, caem as máscaras que você... Não caem todas, né? Você tem que segurar uma ou duas, porque senão não tem como estar ali. Mas fica terrível você ficar no ambiente, porque, velho, a consciência já vai acusando que aquilo não tem nada a ver com a natureza do seu ser incondicionado, né, cara? Você percebe que você está ali, você tem que estar com algumas condições, e as condições são as máscaras, né? E essas máscaras vão ficando pesadas. E as condições são os scripts, e esses scripts não têm nada a ver com a nossa natureza, vão ficando pesados também, né? E vai ficando muito difícil, né? Vai ampliando o vazio, vai ampliando o tédio, porque você começa a perceber que a maioria das coisas que estão aí na sociedade são coisas que foram criadas para tentar preencher o vazio e o tédio, e a insatisfação que o ser humano sente. Só que a grande maioria não tem consciência ainda desse processo, né? Do tédio, da insatisfação, ele não olhou com propriedade para isso. Aí, quando você começa a olhar com propriedade para isso, todas essas coisas que você buscava antes para tentar ter um sentido, para tentar dar liga, perde totalmente o sentido. Você vê que aquilo não tem profundidade, são tudo situações muito superficiais. Você percebe que a própria distração, o próprio divertimento, não faz mais sentido. Ele não faz mais sentido, a não ser que ele seja um transbordamento natural seu. Mas buscar pela distração e pelo divertimento como uma forma de fuga da pressão interna já não faz mais sentido. Por quê? Porque você olha para lá e as coisas que você busca não têm mais fundamento, não têm mais conteúdo. Então, fica tudo muito pequeno porque você vê o falso muito estabelecido. E o momento cultural que a gente vive é o momento das coisas chicletes, das coisas sem conteúdo mesmo. É do lucro imediato e o mais barato possível. Então, toda a mediocridade está fazendo sucesso. Você bate o olho naquilo lá e dá até uma revolta, porque você olha para o lado e fala assim, cara, como que as pessoas não conseguem perceber a mediocridade de tudo? Como é que eles estão aplaudindo e ainda pedindo bis? Então, fica bastante difícil. que difícil, né? Cada vez mais, eu ficar sozinho num canto parece mais inteligente, né, cara? Porque as coisas são entediantes demais, justamente por não ter conteúdo, né? Não tem conteúdo. Quando você vai aprofundando na percepção do próprio tédio, do próprio vazio, quando você vai aprofundando no estudo do mecanismo do próprio pensamento e do pensamento coletivo, mais vai deixando de ter liga. Tanto as coisas que passam dentro da própria mente como do que passa na mente, do que está estabelecido na mente coletiva, né? Então, eu gosto muito de citar a arte, né? A arte foi criada justamente para isso. Lá nos seus primórdios, alguém teve uma percepção, viu que era importante tentar passar aquilo e tornar ela comum. Então, ele começou a encontrar na arte esse mecanismo. Então, a arte tem uma função integrativa, cara. E essa função integrativa original da arte é de elevar a percepção da realidade do clã. Hoje, o fator integrativo da arte está sendo de integrar todo mundo na mediocridade. Então, você vê, usando a arte, vou pegar o que um poeta coloca e mostra bem o que acaba ocorrendo com quem vai se aprofundando nesse processo de perceber o tédio, o vazio, a mediocridade, tanto em si como sistêmica. E vou ampliando um pouquinho isso, né? Quando você chega nesse ponto, os livros da estante, os vídeos da estante, os CDs da estante, já não tem mais importância. todos os filmes, todas as séries que eu vi, nada me resta a não ser a vontade de encontrar uma mensagem de amor. É isso que a gente quer, né, cara? Encontrar uma mensagem de amor, seja internamente, seja externamente. Então, você olha para o externo, você olha para as expressões de arte e você vê que a natureza exata daquilo foi o lucro, foi só distrair a mente. Não é de tentar, não tem por natureza exata uma mensagem de amor, a tentativa de transmitir uma mensagem de amor, a tentativa de transmitir a possibilidade de uma percepção maior da realidade e da irrealidade que a gente está tendo por realidade. Você vai percebendo isso, né, carece de mensagem de amor, tanto internamente como externamente. a gente.